Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública, ornada da diretoria. Se você cita o secretário, então, chame o próximo item. Tem 18, processo 48.531.68.2014.76. Recurso administrativo interposto pela Light, Serviço de Eletricidade SA, em face do Autoinfração 14 de 2016 SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de verificação de não conformidades durante fiscalização relativa ao atendimento comercial. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. O item 18, o recurso da interposto pela Light, consiste de uma ação fiscalizadora na Light, que ocorreu no período de 6 a 10 de outubro de 2014, e teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado quanto à qualidade do atendimento comercial prestado pela distribuidora. No relatório de fiscalização, o 226 de 2014, a SFE, parte integrante do termo de notificação, o 205 de 2014, registrou 12 constatações e 17 não conformidades. Em 5 de janeiro de 2015, a distribuidora apresentou sua justificativa de defesa às transgressões constatadas pela fiscalização, e, após a análise da referida manifestação, a SFE emitiu o alto de infração, o 014 de 2016, em 11 de fevereiro de 2016, aplicando a penalidade de multa no valor de aproximadamente 7 milhões, e a advertência por terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias ou descabidas as alegações em relação a 14 não conformidades. Em 3 de março de 2016, a Light, através de uma correspondência sem número, recorreu da penalidade aplicada. Em juízo de reconsideração, a SFE, em despacho do número 629, reformou a decisão constante do alto de infração, o número 014, alterando os valores da penalidade decorrente da não conformidade 2 e 3, cancelando a não conformidade 4, o que resultou numa redução da multa para 1,2 milhões. Em 4 de abril de 2016, o processo foi ministribuído. Em 24 de junho de 2016, a minha assessoria, através de memorando 296, de 2016, solicitou análise da Procuradoria Federal quanto às alegações apresentadas pela recorrente. E em 4 de agosto de 2016, a Procuradoria Federal emitiu o parecer número 390. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Serviços de Eletricidade SA. Bom dia, boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor procurador, demais presentes. Bom, como bem falou o diretor relator, trata-se de processo de fiscalização no âmbito dos processos comerciais da Light. E eu vou me atingir especificamente ao tema tratado na não conformidade N10, que entendeu a fiscalização na ocasião que a Light não entregou os relatórios de aferição por solicitação dos consumidores desse procedimento comercial. E ao não proceder à entrega, não cumpriu o disposto no artigo 137, que fala no seu prédio segundo, que a distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição informando os dados. O ponto aqui é que, na verdade, a Light tem procedimentos internos de entrega, mas não o faz de forma comprovada, ou seja, não utiliza o mecanismo de carta registrada para fazê-lo, faz por meio de carta convencional, que foi o que nós alegamos no recurso. Entendeu a procuradoria, nesse sentido, que o referido para o segundo, ele não determina expressamente que a distribuidora deve comprovar o recebimento pelo consumidor o relatório de aferição, ou seja, confirma inicialmente o entendimento e a leitura que a concessionária fez do referido dispositivo quando a sua implementação. Contudo, entendeu a procuradoria também que, mesmo não sendo expressamente estabelecido, deveria, sim, a concessionária tomar as providências para que fosse evidenciado o cumprimento do dispositivo. Então, confirmando o entendimento da fiscalização quanto ao procedimento. Aqui é o nosso ponto de divergência com relação a esse encaminhamento, a essa questão de mérito que está se dando aqui. E eu trouxe aqui, a título de exemplo, o artigo 129 da mesma 414, que trata de procedimento de irregularidade, aonde, no seu parágrafo segundo, ele estabelece que o TOE deve ser entregue ao consumidor, e no terceiro, ele estabelece de forma tácita, que sim, que a concessionária deve tomar as providências de entrega com a devida comprovação do recebimento. Portanto, para um outro dispositivo, aonde o comando é semelhante, a norma tomou o cuidado necessário de que se faça a comprovação. Então, o que temos aqui é uma questão de interpretação, e ela se percebe na norma que há tratamentos diversos. Repetindo os comandos aqui, o próprio artigo 122, que fala da entrega da fatura, e aí eu estou falando de 4 milhões de faturas entregues todo mês, o comando é deve ser entregue. No artigo 129, nós temos o comando deve ser enviado, e no 137, deve ser entregue. Com exceção que no 129, nós temos explicitamente o comando da comprovação. Então, como procedeu a concessionária nesses casos? Ao interpretar a norma e estabelecer os procedimentos internos para o seu cumprimento, ou fez fazendo essa leitura, o que é que eu demonstro. Então, no 137, nós entendemos que não era inicialmente necessário a referida comprovação. E assim procedemos. E aqui, poderia a fiscalização, na ocasião, ter feito a verificação, com relação ao cumprimento do 137, por outros mecanismos, como, por exemplo, reclamações de clientes pelo eventual não recebimento, ou até mesmo as notificações do correio da tentativa de entrega dessas correspondências convencionais que nós efetuamos recorrentemente, bem como a nossa norma interna de procedimentos. Então, o ponto, senhores, aqui, é a questão de como deve ser interpretada cada um desses dispositivos. Como o comando deve ser aqui levado a cabo, dentro, em vista dessa interpretação que está sendo dada agora, pela fiscalização e acompanhada aqui, confirmada pela procuradoria. Porque temos uma questão de racionalidade econômica aqui envolvida também, e não apenas uma questão de mérito quanto ao objetivo, ao objeto do comando legal. Então, obviamente que a concessionária busca sempre a racionalidade e a operação com o menor custo possível. Sabidamente, as entregas com comprovação, a carta registrada, que é o mecanismo que nós dispomos para fazer esse tipo de procedimento, ela tem um custo muito mais elevado. Então, a gente aplica esse dispositivo sempre, e ao menos até agora, assim eu foi, que a norma estabelece isso de forma tácta e objetiva. E aqui está se abrindo uma nova encaminhamento, onde, não apenas nesses casos, mas sim, em todos os demais, caberá a concessionária tomar as providências para que haja evidência da entrega e do cumprimento do comando. E uma última reflexão que faço aqui é, se assim é, por que o artigo 129, então, toma o cuidado e a preocupação em, de forma tácita, exigir que se faça a comprovação. Porque, pela interpretação dada pela procuradoria, não seria necessário que houvesse esse comando objetivo, ali como colocado no 129. Enfim, fica aqui a nossa recomendação, a nossa sugestão e a reflexão da diretoria nesse momento quanto a isso. E, por fim, então, reitero aqui o nosso pedido de cancelamento da não conformidade do N10, por entender que os procedimentos adotados pela concessionária cumprem o dispositivo, na forma em que ele aqui tá colocado, e, subsidiariamente, caso não seja possível o seu cancelamento, que se faça, então, a conversão da mesma em advertência, porque estão presentes os elementos necessários para que isso se faça, considerando que a leitura da norma, até então, permitia mais de uma interpretação, o que, se confirmada a decisão, a gente vai, com certeza, adequar os nossos procedimentos ao que aqui ficar decidido. Mas, até então, havia a possibilidade de você ter mais de uma interpretação. Então, fica aqui o nosso pedido, a reflexão e o cancelamento da penalidade como colocado. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Essa questão da N10, então, a norma, ela exige expressamente a entrega ao consumidor do relatório de aferição do medidor, o que não foi comprovado nos autos pela concessionária. Que é que a fiscalização apurou que, em 13 solicitações de aferição, a concessionária apresentou o laudo sem assinatura do consumidor e sequer comprovou a sua postagem. O que a procuradoria ressaltou é que realmente não é necessário enviar com aviso de recebimento. Só que, nesses 13 casos aqui que foram verificados pela fiscalização, a concessionária não demonstrou, não comprovou que o consumidor teve ciência desses laudos. Então, a procuradoria entende que essa questão da racionalidade econômica, ela deve estar aderente ao direito à informação do consumidor que está retratada na 414. Então, a procuradoria reitera o parecer 390-2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFE. Trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela Light, contra a penalidade aplicada pela SFE, em decorrência da verificação de não conformidades durante a fiscalização relativa ao atendimento comercial. A penalidade foi aplicada a partir da fiscalização realizada em outubro de 2014, tendo sido mantido ao final do juízo de reconsideração, as não conformidades N2, N3, N5, N7, N8, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, transcrita a seguir. A N2 consiste no descumprimento de prazo de vistoria, em caso de pediligação, em que não foi necessária a relação de obras. A N3 é um descumprimento de prazo de ligação, em caso de pedido em que não foi necessária a realização de obras. A N5 não ter realizado as religações normais dentro do prazo regulamentar. A N7 não ter apresentado as informações solicitadas, causando dificuldades à atividade de fiscalização. A N8 não ter aferido os midores no prazo estabelecido. A N10 não ter entregue o relatório de aferição do midor ao consumidor. A N11 ter arbitrado um consumo mensal sem amparo na legislação, em processo de recuperação de receita por verificação de irregularidade. A N12 não ter apresentado elementos suficientes para a caracterização de irregularidade. A N13 não manter um cadastro organizado e atualizado, individual, relativo a todas as unidades consumidoras. A N14 não cumprir com o prazo de solução das reclamações dos consumidores. A N15 não informar a carta de comunicação final da data de abertura do processo. A N16 não ter cumprido o prazo para informar o consumidor do resultado de sua solicitação de recebimento de danos elétricos. A N17 não ter investigado no processo de recebimento a existência de nexo de casualidade. Eu fiz questão de ler todas as não conformidades para dar uma ideia da situação em que se encontram as questões comerciais durante a fiscalização identificada na distribuidora. Em seu recurso, a LAID apresentou recurso apenas de parte da decisão da autoinflação. Tais questionamentos foram analisados pela SFE, através da análise de reconsideração e pela Procuradoria Geral, do parecer 390. Em relação à não conformidade do N10, objeto da solicitação oral, a LAID forneceu relação em arquivo eletrônico de todas as aferições realizadas de janeiro a dezembro de 2013. A fiscalização escolheu aleatoriamente uma amostra de 13 solicitações. Da amostra, apurou-se que em 100% das solicitações de aferição, a distribuidora apresentou o laudo de aferição sem assinatura do cliente e não comprou a sua postagem. A LAID, por sua vez, se defendeu argumentando que o parágrafo 2º do artigo 137 não exige que a distribuidora assegure a entrega do relatório de aferição do medidor ao consumidor, por isso utiliza a correspondência comum pelos correios. Informou, no entanto, que a entrega, que entregou a cópia de todos os laudos de inspeção de medidores das unidades consumidoras citadas pela fiscalização, mas, por não haver exigência expressa da norma quanto à necessidade de entrega comprovada, não tem como comprovar o envio de cada laudo por utilizar a correspondência comum dos correios. A Procuradoria reconheceu, no parágrafo 2º do artigo 137 da Resolução 414, que não determina expressamente que a distribuidora deve comprovar o recebimento pelo consumidor do relatório de aferição. Entretanto, impõe ao agente providenciar a entrega deste relatório ao consumidor, tendo em vista que tais obrigações estão sujeitas à fiscalização contínua por parte da administração pública, cumpre a este agente comprovar o seu cumprimento. Portanto, a Procuradoria indicou que está correta a exigência pela equipe de fiscalização de comprovação da entrega do respectivo relatório de aferição dos medidores instalados nas unidades consumidoras licitadas. Assim, não tendo o agente obtido êxito em comprovar o cumprimento da norma setorial nesse aspecto, pois não basta apenas alegar tal cumprimento, resta caracterizada a não conformidade N10. A 11 está associada à constatação de que, à amostra de 100 processos em 12, a concessionária arbitrou um consumo mensal de 157 kWh em 30 dias, sem amparo da legislação. A recorrente não apresentou defesa para não conformidade N11, e, nesse caso, resta caracterizada a inconsistência apurada. Com relação à 12, está associada à verificação, na amostra de 100 processos analisados, 5 processos que não continham elementos suficientes para caracterizar a irregularidade apontada pela concessionária, configurando a oferta ao artigo 129 da Resolução 4.414. Dos 5 processos analisados, a Leite alegou que, em 3 deles, a irregularidade pode ser comprovada pela fiscalização da nota de inspeção do PDA SAP, na qual consta a confirmação de lácteos adulterados. E, conforme evidências enviadas à equipe de fiscalização, em relação aos outros dois, reconheceu que a cobrança foi indivídua e informou que procederá à correção e devolução de respectivos valores. Assim, a Procuradoria entendeu correta a manutenção da pena de advertência em razão dos dois casos que a concessionária reconheceu indivídua a cobrança. Com relação a não conformidade 13, essa decorre da constatação de que a distribuidora não estava mantendo um cadastro organizado e atualizado individual relativo a todas as unidades consumidoras. A recorrente alegou que a superintendência tomou como base unidades consumidoras sem considerar as respectivas épocas de aliviação ou a última alteração de tutelaridade, arguiu que somente em 2008, com a Resolução 13.315, passou a ser obrigatório a apresentação do CPF para os casos de ligação nova ou alteração de titularidade. Por tal motivo, a autorização dos casos anteriores à publicação de tal norma depende exclusivamente da iniciativa dos responsáveis. Por outro lado, registrou que após a adição da referida resolução, por meio de campanhas internas, bloqueios no sistema comercial da empresa, mensagens na fatura, distribuição de folder, mensagem no site da empresa e nos canais de comunicação interno, buscou informar aos consumidores da necessidade de atualizar os respectivos cadastros. Segundo a Procuradoria, não merece guarida a alegação da autuada, pois, embora tenha sido a partir da Resolução 315, de 2008, que se passou a exigir a apresentação do CPF para os casos de ligação nova ou alteração de tutelaridade, A concessionária teve o prazo de 12 meses para se adequar ao disposto no artigo 145 da 414. A não conformidade N14 está associada ao não cumprimento dos prazos de soluções para a reclamação dos consumidores, pois constatou-se que a concessionária possui, entre suas reclamações disponibilizadas, 768 solicitações pendentes de solução, com prazo superior a 150 dias, considerando a data de 28 de julho de 2014 como referência. A LAT sustentou que a fiscalização apresentou conclusões genéricas sobre 242.215 reclamações do ano 2013, impossibilitando-a de verificar seu desempenho e apresentar eventuais justificativas quanto ao descumprimento dos prazos. A NMAS defendeu que a não conformidade N14 representa dupla penalização, isso pelo menos fato, uma vez que é a realização que realiza o pagamento de uma compensação para cada cliente afetado pelo descumprimento do prazo. Segundo a Procuradoria, não assiste razão recorrente, pois as solicitações pendentes de solução foram apresentadas discriminadamente pela fiscalização, o que permitia à concessionária a apresentação de defesa. Ademais, quanto à alegação de dupla penalização, a compensação não tem natureza punitiva, e sim reparatória, por isso não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato. Em relação à dosimetria das penalidades aplicadas e ao enquadramento das não conformidades, a Procuradoria ressaltou que tais foram adequadamente aplicadas, ficando afastadas com as realegações de violação dos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, acompanho as conclusões apresentadas pela SFE e pela Procuradoria no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa. Diante do exposto que constitui o processo 48.500.03168.2014.176, voto por, primeiro, conhecer o recurso administrativo interposto pela Light, em face do autoinflação 014 da SFE, para do mérito negado do provimento. E, segundo, manter a penalidade aplicada de multa no valor de R$ 1.290.428,26, e de advertência. É o voto. Em discussão, em votação. É, eu acho que era importante, Lá no dispositivo, eu acho que é manter a penalidade de multa conforme em juízo de recusuração da SFE, porque não é o valor original. Só isso. Só isso. Ok. Também voto com o relator. 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 Proclamo que a diretoria decide por que ser do recurso administrativo interposto pela Light, Serviço de Eletricidade S.A., e faça do autoinflação 014.2016 da SFE, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar de provimento e manter a decisão no âmbito do juízo de reconsideração de aplicação da penalidade no valor de R$ 1.290.438,00, e de advertência. Próximo item. E aí, o relator. E aí,